Tá sem grana pra comprar o Playstation 5 e o Playstation 4 e você gosta de jogar o PES 100% atualizado? Aproveita e já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra você não perder nenhum Option File do PES 2018 do Playstation 3. E esse Option File, galera, com as quatro equipes que subiram para a Série A, são elas Botafogo, Coritiba, Havaí e Goiás. Galera, estão 100% atualizadas os elencos, as idades, os overais, as posições. Porém, galera, o restante das equipes está do mesmo jeito por enquanto. Vamos esperar a virada de ano aí, depois das copinhas, né, galera? Acredito que as equipes esperam um pouco. Tem as copinhas, tem a Copa, tem os estaduais. Então, depois das copinhas, as equipes costumam pegar vários jogadores da base, né? Então, vamos esperar porque vai ter muita novidade aí. Mas a galera estava pedindo esse Option File com essas quatro equipes e está aí. Mano, e se você pode e quer ajudar a ser um contribuinte para manter essa antiga geração, é só fazer um Pix aqui, galera. Nesse Pix, vou deixar aqui. Pode ser qualquer valor, galera. Qualquer valor que você depositar vai ser bem-vindo. Isso é pra estar mantendo esses Option Files vivos. Porque, galera, está cada vez mais difícil. Está acontecendo muitas coisas aí. Eu e o Suze andamos conversando bastante. E tem uma galera aí pegando os nossos Option File e vendendo como patch. Eles publicam como patch, galera. Só que você acaba comprando um Option File que é totalmente diferente, né? Tem aí no Mercado Livre e tem até aqui no YouTube mesmo. A galera está postando um conteúdo que não é deles. Então, para manter essa geração viva, galera, é importante. Se você puder, porque tem muita gente que pode, mas não quer ajudar. E tem gente que quer ajudar, mas não pode. Então, se você pode e quiser ajudar, é só fazer qualquer doação aí nesse Pix aqui embaixo. E a galera que está indo lá no Instagram deixar a sua dúvida, eu tenho uma nova ideia aqui, galera, pra vocês. Como tem a nossa série aí, Lendo Comentários, né? Que é sobre perguntas relevantes aí que está sempre tendo no canal. Faça um vídeo aí, faça um vídeo selfie ou um vídeo paisagem, qualquer um que seja. E manda lá no Instagram que eu vou estar lendo a sua pergunta em forma de vídeo. Então, você vai aparecer aqui no canal, você vai aparecer falando com a sua dúvida, com a sua pergunta. E eu vou estar respondendo, beleza? No restante é só. Veja o vídeo aí com as novas caras do PES 2018 do Playstation 3. Os créditos da Space vai estar tudo na descrição. Foi eu que criei, galera. Eu que fiz aqui, né? Mas o crédito está todo aí embaixo dessa galera aí que arrebenta na Space. Não esqueçam, se estiver faltando algum jogador, é só deixar aqui nos comentários. Que no próximo já vai estar no Option 5. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Tamo junto sempre. Fui. Valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintal